Chegamos, 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 pessoal, bom dia, né? Aqui para a hora que é, bom dia. Muito longe. Chegou, gente. Puxou, rapaz? Pega com jeito, William, senão vai rasgar tudo. Vamos. 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 Puxou, cara, não? Puxou, hein, tudo? Puxou, né, mano? Puxou, né, mano? Acho que eles não gostam desse coração. Puxou todo esse coração? Fico, parece. Não sei, isso mesmo. Não sei. Tomeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós estamos do lado de cá, do lado Terra Rica. Do lado de lá é Eucrides da Cunha, Estado de São Paulo. Ali na balsa, né? Tem uma balsa. Balsa não, é um rebocador, na verdade. A minha nora tá lá na ponta da balsa, lá ela, ó. Ó, tá lá pescando a minha nora, ó. Dá pra ver pelo vão da árvore aqui, ela. E o meu filho tá aqui pra trás, também. Não sei se dá pra ver, ela tá pra trás, pescando também. Meu esposo tá ali, também naquela baixada, pescando. E aí, gente, vamos que vamos que vamos que vamos. Ali vem a balsa. Vamos que vamos que vamos que vamos. O dia hoje tá ventoso, tá ruim. No começo já não foi bom. Não foi bom. Pegamos nada hoje. Sempre nós chegamos a pegar alguma coisinha no começo. Mas hoje não deu bom, não. Vamos ver agora pra tarde, né, gente? Mas se eu pegar alguma coisa, eu mostro aí. Nem que for na foto, eu mostro. Mas não tá dando bom até agora, não. Mas tamo junto. Curte, compartilha. Ó, meu esposo lá vindo, ó. Subindo a serrinha lá. Tem mais outro homem ali, pescando também, ó. Aí, ó, Sidney, onde eu estou hoje? Panema, 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 ó. É água, 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 água. Que você não para mais de enxergar tanta água. Eita. Porta Eucrides da Cunha. Oi, Teucrides da Cunha. A balsa encosta ali, ó, do lado dali. Depois eu faço um vidinho lá pra você ver. Eu tô do lado de cima aqui. Tem o lado de baixo. Que é bem maior. Ó. Chegando a hora do almoço aqui na beira do rio. Sombra e água fresca. Só sentadinho aqui na minha cadeira com o meu cunhadinho, careca cabeludo me deu. Olha, eu nem prestei atenção. Tem um lugar de pôr copo, ó. Rapaz, olha. A benção de Deus. A benção de Deus. A isquinha, a isquinha é um sapinho. Olha lá o sapinho, ó. É um sapinho. A perereca. Parece um bichinho andando. Pertinho da isca. Gente, simbora na pescaria de Tucunaré. Vamos lá. Esse é o meu filho, Ilha. Meu filho, Ilha. Ai, meu filho, conto com a sua brusa aqui. Você engordou um pouquinho, hein? A nora também aí, distanciando. Aqui, amor. Joga aqui, ó. Pra cá, ó. Ué, você jogou aí? Mas é português. Eu não falei pra você, vem aqui na ponta e joga como se fosse pra beirada. Ali, ó. Ó, onde o cara joga. Eu falei pra você. Aí na ponta aí, ó. Vai aí na ponta e joga lá, ó. Foi curto agora, né? Solzão tá estralando, momona. Solzão tá estralando, ó. Olha lá, você viu que pulou? Você jogou, pulou na frente lá, ó. Pra frente, onde você jogou. Minhas duas varas tá lá, ó. Ali a outra. Uma hora, uma hora boca. Vou lá. É, foi pra frente um pouco ainda. É, pessoal. Lá pro Cidinho pegar, assar o peito lá, porque já pegou um pacu lá, nós já comemos que tá feio. Olha lá, Cidinho. Ô, Cidinho. Já deixa o pacu do jeito lá, porque hoje tá feio. Aqui, ó. Eu vou ensinar você a pescar, ó. Olha lá. Olha lá. Aí, ó. Pescando tucunaré. É isca artificial. Tá bom, já não fio muito não, porque eu vi esse. Senão ele vai secar com vontade de vir. Aí eu não pego. Agora eu pego. Agora eu pego. Imagina, você pegar numa dessa, hein, amor? Hã? Numa dessa o bichão engatar, hein? Eu embolco tudo. O Chico, como é que tira? O quê? Nessa emboleira que faz essa carretilha. É embolado, é embolado. A galinha já tá envinhada. Foi longe agora, né? É, vidão, hein, Gabi? Olha a cadeirinha que eu ganhei do tio. Tem até lugar do pulo, ó. Ô, amor. Ó, essa cadeirinha. Tem até lugar de pôr copo, ó. Pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.